O programa Bruna Verli, oferecimento Academia Submerso, o lugar certo para você que busca qualidade de vida. Casa Escola, Tempo do Saber, aqui seu filho aprende de verdade. Que bom que você está aí ligadinha em mais um programa Bruna Verli. Muito obrigada pela sua companhia, nosso programa tem tudo o que você adora. Hoje vamos ter muitas atrações. Você tem bichinho de estimação? Não pode deixar de assistir, porque a Juliana Braga do Pétua vai estar aqui e vai dar dicas de como a gente deve cuidar do pelo do nosso bichinho de estimação. É isso mesmo. Hoje vamos ter um salão de beleza bom para cachorro. Vamos aprender a fazer um penteado diferente no seu animal de estimação. Você não pode deixar de assistir. A Juliana já está aqui, está dando uma olhadinha, está dando tchauzinho para você e tudo. Né Juliana? Muitas dicas aqui no programa. Também hoje, você que adora criança, cachorro, criança, combinam muito bem, né? Então vamos ter aqui também umas dicas de moda infantil com a vidinha. Na verdade é Silvia da Vidinha Moda Infantil de Olaria. Você não pode deixar de assistir, porque vamos falar sobre moda. Vamos ter umas imagens bem legais para você se inspirar, para deixar o seu filho ainda mais bonito. Ah, também quero falar para você que todo mundo elogia no meu face as minhas unhas. Tenho que agradecer a Jaque Nails, que cuida sempre desse meu look completo, né? Das minhas mãos. E hoje, uma cor linda. Ó, dê uma olhadinha. Estou me sentindo totalmente demais. É uma inspiração na novela das sete. É uma cor linda, honrosa. Bem cheguei. Eu adoro, né? Então a gente vai ter aqui a participação da Jaque também, falando sobre o cuidado com as unhas. Porque as unhas aqui são de mentirinha. São de acrigel. Porque você sabe, dona de casa tem que ter cuidado especial com as unhas. E para aparecer na televisão, todo mundo me cobra muito e está com a unha sempre bonita. Então essa aqui é uma ótima opção para você, tá? E também hoje, vamos falar sobre festa. É um programa voltado para toda a família. Você tem filho pequeno, você quer fazer uma festa mais do que especial. Então vamos saber o que fazer para organizar uma festa, um evento mais do que especial. Que todo mundo vai gostar. E, claro, todo mundo vai se deliciar com as guloseimas da festa. Saber a quantidade exata. Você vai até o plop comigo conversar com a Marcele Raposo. Que vai ter muitas dicas para a gente. E para você que gosta de ler, gosta de comprar livros, canecas, presentes. Tem um recadinho muito especial da Celestial Livre. Confere aí. Olá, eu gostaria de convidar você para vir para a Celestial Livre. A livraria do povo de Deus. A livraria mais completa de Nova Friburgo e região. Hoje nós temos uma grande promoção para você. XAMP, Antigo e Novo Testamento. R$ 1.190,00, dividido no cartão em seis vezes sem juros. Só aqui na Celestial Livre. Nós temos toda a linha de material teológico para você. Material de devocional. Joyce Meyer. Nós temos o Max Lucado. Augusto Cury. Nós temos uma linha grande de material para mensagens. Desboços de mensagens. Temos linha teológica. Também somos uma livraria com muitos presentes para você. Presentes personalizados. Presentes para criança. Presentes para todas as idades. A partir de R$ 3,00. Você consegue aqui ter uma lembrancinha especial. Cartões para qualquer data comemorativa. Vem para a Celestial. Nós estamos aqui te esperando. Muito bacana. Um beijo para toda a equipe da Celestial Livre. Um abraço para o Cristiano, para o Leandro, para o Alexandre, para a Roseli, para a Rose. E também, claro, para o Leandro. Mandei beijo para o Leandro. Mandei de novo. Beijo também para os clientes da Celestial Livre. Lá não é uma loja apenas de artigos evangélicos. Tem sugestões de presentes para toda a família. E promoção de caneca. Caneca, olha só. R$ 29,90. Caneca temática. Você ainda pode parcelar as suas compras. A loja fica na Rua da Feira, em Olaria. Fácil demais. Você ainda pode também comprar pelo Mercado Livre. Curte a página aí. Celestial Livre. Que você vai ser sempre muito bem-vindo. E vai saber todas as atrações. E agora quero convidar a Bruna para vir aqui da loja Make. Bruna, que bom ter você aqui mais uma vez. Sempre lindona. Obrigada. Queria ter um cabelo de cachinhos igual aos seus, mas não tenho, né? Mas que bom que a Bruna tem. A Bruna e a Beatriz é a minha filhinha. Fala para a gente sobre a mudança geral na sua loja. Promoções, né? Tem demais. Então, a gente está com promoção de verão, né? Tudo com preço de 50% de desconto ainda parcelado, que é melhor ainda. E promoção é o que há, né? Às vezes a gente olha, não vou esperar a promoção, mas acaba que a gente chega lá e tem sempre uma peça coringa que você pode usar até na outra estação. A partir de quanto? A partir de R$19,00. R$19,00. Peças com qualidade, que você vai amar. E tem um diferencial, né, Bruno, no atendimento. Está lá dando aquela consultoria que toda mulher merece. Com certeza. A gente trabalha muito com isso, né? De focar na cliente, se vestir bem e se sentir bem. Que é o mais importante, né? Eu sei que muitas mulheres chegam lá com autoestima baixa, triste. E você, com suas dicas, elas se sentem ainda mais bonitas. Com certeza. Muda completamente, né? Porque o look compõe a mulher também, né, Bruno? Sim, sim. Fala pra mim dessa roupa que você separou pra mim hoje. Então, você está com um kimono, que volta com tudo agora na coleção outono e inverno também. Aham, lindo esse kimono. Muito lindo. As franjas, né, que vão continuar usando, vai estar muito em alta. O jeans escuro, que é bem bacana. E o pretinho básico urbais, que é pra compor o kimono, né? Que também daria pra colocar, de repente, com o vinho, com o amarelo, com o marrom, que também ficaria legal. Ai, que ótimo. Então, dá pra compor sempre o look. Então, o kimono, pode dizer que é uma peça coringa? Dá pra usar com bermudinha ou só com calça? O kimono é coringa. Dá pra usar de bermuda, calça, vestido. Dá pra usar com tudo. Fica bem legal. E qual que é o endereço da sua loja, Bruno? Rua Nossa Senhora de Fátima, 58, loja 4. Coladinha com o Hotel São Jair. Já tem tempo, Peterson, pra falar mais? Tenho? Ai, então vamos falar mais sobre a sua loja. Quanto tempo tá lá no mercado, Bruna? Já tem três anos no mercado. Três anos no mercado. Sim. Você tem também o seu marido, que te ajuda muito, que te incentiva, que faz adesivos pras lojas. Sim, meu marido trabalha também com essa parte de adesivo, né? Ele faz adesivo, envelopamento, faz bastante coisa. E a gente já pode falar, né, sobre a prévia, de como vai ser agora o outono, inverno, a coleção? Sim, podemos. Vai usar muito ilhóis, muita franja, como eu havia dito. Muitas cores neutras, como o avelã, o cinza. O azul volta mais uma vez. O bordô, são peças coringuinhas agora pro outono e inverno. E aí, você, mulher, vai sentir ainda mais bonito e lá pode parcelar as compras? Pode, a gente parcela em qualquer cartão até seis vezes, sem juros. Seis vezes e sem juros. É até mesmo as peças da promoção? Sim, até as peças da promoção. E se for à vista a promoção no dinheiro, ainda tem mais desconto. Então, gente, é pra surpreender você de casa, que reclama. E eu quero falar pra você. Na Rua Nossa Senhora de Fátima, tem lá a loja make, tem a R, que é a loja de maquiagem, né, a Diana, que tá sempre, né, deixando a gente ainda mais bonita. E lá também tem pétioar. Tem bichinho de estimação, Bruna? Eu tenho uma dama, Tânia. Tem? Ah, mas não dá pra você fazer um penteado diferente, né? Não dá. Mas dá pra colocar uns enfeites que você encontra lá pétioar. Dá sim. Tem uns adesivos, que a Juliana vai mostrar pra gente, até pra incentivar. Quem sabe você não vai ter outro bichinho, né? Com certeza. Então, você de casa, não saia daí, porque hoje vamos ter um programa mais do que especial. Bruna não tem filho ainda. Só tem a dama, tá? Mas ela tem um bichinho, assim, muito querido, que é esse cachorrinho, mas tem uma criança que faz parte da família, que é o Arthur, que é afilhado dela. É a minha vida, né? A sua vida. O Arthur é a minha vida. E você é muito boa pra organizar. Mas feste, mas fica sempre naquela preocupação, o que fazer pra que os convidados não saiam falando, pra que faça, né, um evento dos sonhos. Então, hoje, Bruna, vamos ter um bate-papo com a Marcele lá na bloc, que é uma casa de festas, bem pertinho do Colégio Chita. Você vai gostar, Bruna, da dica, tá? Um beijo pra você. Excelente semana. E se inspire pra você fazer a festa do seu afilhado, tá? A gente vai pro intervalo. No próximo bloco, tem a Juliana Braga, que vai vir com essa figuraça aí. Como é que é o nome dela, Juliana? Mel? A Mel que já participou da outra vez da gravação. Não participou? Ou era outro? Ai, a Aurora. Agora é a Mel. São artistas do Pétio A. Não perca, a gente volta em instante dando dicas de penteado pra cachorro. A gente volta rapidinho. Aumenta o som, Fernandinha. A Casa Escola, a tempo do saber, acredita no compromisso com a qualidade. Temos uma equipe técnica formada por profissionais gabaritados. Pensando no nosso bem-estar, o nosso espaço é grande e arejado pra gente brincar e estudar. Trabalhamos com o método de ensino positivo. E ainda podemos fazer aula de música, balé, capoeira e muito mais. Do berçário ao quinto ano, integral e parcial com transporte próprio. Conheça a nossa escola na Rua Tiradentes, número 80. Casa Escola, tempo do saber. Aqui a gente aprende de verdade. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo. Apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Aulas de alongamento, lutas, hidroginástica, equipamentos modernos e muito mais. Fazem da Academia Submerso um lugar certo para você que busca qualidade de vida. Espaço amplo para o seu conforto na hora de treinar. Academia Submerso. Fica na Avenida Júlio Antônio Tudor, 157, em Olaria. Telefone 2521-5401. Natal Azul Frenet. Fique no azul com a Frenet e concorra a uma Smart TV e um smartphone. Quer participar, mas ainda não é cliente? Então venha para a Frenet. Plano de 5 MB por R$ 44,90. Com migração grátis. Tenha melhor internet pelo menor preço. Venha para a Frenet 2519-8500. A equipe Frenet deseja você boas festas. Viu? E o nosso intervalo é muito rápido. Você de casa fique ligadinho aqui no programa Bruna Verli com muitas dicas para você. Quero mandar um beijo muito especial para a Débora Duarte, que é designer de sobrancelha. Cuidou da minha sobrancelha e deixou ainda mais bonita. Débora, um beijo muito especial para você. Você pode também ter atendimento diferenciado da Débora ligando para o número que está aparecendo na sua tela ou adicionando a Débora no seu Facebook. Débora Duarte, tá? Você vai gostar. E olha, fica super bonito, né? Assim como nós, mulheres, queremos ficar na moda, os bichinhos de estimação também. Juliana, que bom ter você aqui no nosso programa. Mais uma vez, você fez um sucesso danado. Todo mundo adorou. Sabia, Juliana? Não foi. Pet chua arrasou. E qual vai ser a dica de hoje? É escovação da pelagem em casa, tanto pelo longo quanto pelo curto. E penteado simples que o proprietário pode fazer em casa. Ah, então é uma ótima dica. Juliana, é claro que você tem o pet chua, que lá você tem banho, tosa, tem toda a higienização do bichinho de estimação, não só para cachorro, mas também para gato que você me contou. Então, cuidado é primordial sempre. Para quem não conhece ainda o pet chua, há quanto tempo no mercado? E há quanto tempo você já trabalha nessa área da beleza canina e também dos gatos? Eu trabalho há sete anos, com banho e tosa, e a pet chua, estou com a loja há dois anos. E em relação, como é que deve ser esse cuidado com essa escovação que você falou, para a pessoa fazer em casa? Quem não tem tempo de levar ao pet chua, mas é super indicado também. É, tem muito cliente que leva só para tomar banho uma vez por mês, só para fazer uma higiênica. Geralmente, todo mundo tem esse tipo de escova em casa, o que não é o ideal para escovação diária. Ah, não! É só para secagem, só na hora de secar tem pelo molhado. Ah, eu não sabia, está dando para mostrar a Mendonça essa escova? Essa escovinha de cedo é só na hora que vai secando, vai penteando. Tem que secar muito bem, como você explicou aquela outra vez. O ideal é ter um pente, assim, pente próprio para pelo, não pode ser pente de cabelo, porque é diferente de alumínio ou com aquele cabinho de plástico, aí fica a critério do cliente. Sem ser aquele duplo, que tem dois lados, porque agarra essas partes de pelo liso, então é bom ter um lado só, que você vai pentear o pelo do animal todos os dias. Pelagem longa ou mesmo tosado, uma tosa bebê, tem que escovar todos os dias só com pente. Tá, e qual o nome desse artista, dessa artista? É a Mel. É a Mel. Estou perguntando se é menino ou menina, porque tem cachorro que as donas também gostam de enfeitar, né? É, os machos geralmente pessoalmente. E quem que é a dona da Mel? É a Ana Paula. Ana Paula, um beijo para você, tá? Beijo. E ela só tem a Mel, a Ana Paula? Só, só tem a Mel. Mora em qual bairro, no centro? Mora no Cordoeira. Tá no Cordoeira, bem pertinho então. Então um beijo pessoal também do Cordoeira, que está assistindo o nosso programa. Muito legal. Pode continuar a sua dica, Juliana. E também tem essa escova aqui, que é uma escova de pino, que ela também serve para escovar o pelo do animal. Tudo isso para cachorro? É, tudo isso para cachorro. Se tiver só o pente, só pente que vai tirar nó. Agora se for para uma escovação, se o cachorro não tem muito nó, então só a escova de pino já serve. Serve até mesmo para secar. Se você dá uma limpa na hora de secar, vai passando só a escova de pino. Tá? E para prender o pelo do cachorro, o ideal não são esses elastiquinhos com silicone atrás. Ah, não. É, para dia a dia não. Só para um evento, algum, quando sai do pet shop, porque quebra às vezes o pelo. Ah, então vamos mostrar assim para o Mendonça ver? Vê se dá para facilitar a sua vida aí, Mendonça. Daqui a pouquinho tem dica de moda infantil no programa, você não pode perder. Tem um artista também, que vai desfilar aqui para a gente. E está de olho no cachorrinho. Aqui. Fala então, esse aqui é indicado para um evento especial, porque danifica o pelo. É, se ficar, porque tem gente que deixa a semana inteira o cachorro com aquele penteado, ou a semana inteira com o mesmo lacinho. E se você não souber prender, você pode prender a pele e acaba necrosando a pele do cachorro. Ai, caramba, eu não sabia disso. Eu já peguei vários cachorros no pet que chegam com laço, ou até mesmo com essas pirainhas assim, que não é o ideal para ficar prendendo o pelo do cachorro por muito tempo. Aham. Prende, prende a pele junto e acaba necrosando, acaba causando um problema. E machucando aqui, ele quer mostrar ali, ó. Cadê? Esse aqui tem mais? Esse aqui até a minha filha usa, de gente para cachorro. A gente também usa para fazer penteado, mas é só uma coisa assim, só para tirar uma foto para algum evento e não para o cachorro ficar o tempo todo. Pernas são várias presilhas. Então você pode ensinar o seu penteado, para a gente ficar, né, de olho na mel. Vamos baixar. Qual que é a raça da mel? Shih Tzu. Shih Tzu. E ela é muito obediente. Que aí você vai tirar, que ela veio só para aparecer no TV. É, só para não ficar caindo no olho, né? Pelagem longa tem que sempre deixar preso. Ou então, se não tem como prender, faz franja. Tá. Aqui eu vou mostrar só como prender com essezinho mais simples, porque essezinho você encontra em qualquer ladinho de acessório de cabelo, que é de gente mesmo. Você só faz uma chuquinha só, de qualquer jeito mesmo. Não precisa nem ficar muito perfeito, não. E só vai e prende duas vezes só. E deixa. Só tem que ter cuidado para se o cachorro for aquele cachorro que fica arrancando o lacinho, para ele não comer isso aqui. Mas se é um cachorro que já está acostumado a ficar com pio, preso, só deixar assim, que não vai quebrar o pio. A gente pega muito cachorro com pelão comprido no corpo, mas na cabeça aqueles cotoquinhos que fica quebrando. E não deixar todo dia pentear e todo dia prender. Não deixar dias e dias. Assim como o ser humano, tem que também pentear o cabelo todo dia, assim os bichinhos também. Esse então é mais básico, facinho. E aí você faz uns enfeites no pelo do cachorro que ficam tão bonitos. É, a gente faz penteados mais elaborados, né, também para casamento e para festas. O quê? Como assim casamento? Se a pessoa quiser levar o pet para o casamento, para uma festa, ele leva também. Eu nunca vi. Mas é casamento de ser humano? É, tem gente que gosta, né, que faz um entro. Ai, me fala que gostei, eu nunca vi. Tem cliente seu que já fez isso? Já, já fez. Ai, você consegue a foto para te mostrar, não? Ai, tá vendo em casa? Gente, que máximo! É gostar muito do bichinho. O bichinho faz parte da família. É, aí a gente arruma também. Se for o caso, só combinar com antecedência, que a gente procura o que o cliente quiser e a gente arruma. Adorei. Pensei que fosse só coisa de televisão exterior. Não, amor. Isso ele burro também faz. Adorei. Bom, aí agora eu vou começar aprendendo aqui. Ela, como tem esse pelinho curto, que ainda está crescendo, do que ela fazia franja. Eu vou pregar só aqui no meio. Vou prender todo esse pelinho que está aqui surto. Lembrando que para não prender o pelo do nariz, aqui do olho, porque isso aqui incomoda, só daqui de cima da chuquinha mesmo. Aí você faz uma chuquinha aqui na frente. Se for para deixar ela por um longo período, o ideal é botar um lacinho bem pequenininho aqui na frente. Ô, Peterson, tem tempo ainda? Ah, então tá. Dá para a gente ensinar direitinho. Tá. 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 Ela ainda está em processo de crescimento desse pelo do nariz, por isso que fica molhadinho assim. Ah, é? O ideal é deixar o pelo grande. Não cortar. Se você cortar, você vai ter que cortar toda semana. Uhum. Aí depois você faz a mesma coisa. Pega outra, mexe aqui atrás. Como se fosse uma trança, né? Uhum. E você vai sempre usando um elástico. É, sempre esses mais bonitinhos. Juliana, pra fazer um penteado desse, pra pessoa ir lá, vai dar o banho, a tódulo, sempre deixa o cachorrinho mais bonito, né? A gente sabe disso. Uhum. Tem um preço diferenciado também. Tem promoção sempre lá, né? No Pet Shua? Tem. A gente tem pacote de banho, pacote de hidratação. A gente tem o desconto da Saf Pet. Uhum. Tem um trabalho higiênico. Ah, é bom falar Saf Pet, né? É. Que tem várias lojas conveniadas. É, tem bastante. Olha o Saf Pet. Um beijo pra Rafaiane, pra Márcia, Branco, pro Jailson, pro Márcio Branco, que são os responsáveis pelo Saf Pet. Você pode ter também convênio. Você pode ir lá na Ariosto Prento de Melo e fazer esse convênio. Você vai gostar muito. E vai ter um desconto mágico especial nas lojas específicas dos animais de estimação. Como Pet Shua. Você vai gostar, hein? Vai lá, hein? Diga que assiste o nosso programa, que você vai ter aquele atendimento diferenciado, que você, claro, merece. E coloca mais. E aqui atrás, eu fiz a mesma coisa. E parece que é uma trança, mas não é trança. É, não é. Você vai prendendo. Uhum. Aí dá pra fazer. Se a pessoa tiver que ir ajudada, dá pra fazer até atrás. E tem esses daqui também, que são tão chiques. Esses brilhosos aqui, ó. É, que a gente pode colocar também. Tudo humano, né? Mas pode pôr neles, não tem problema. Ah, vamos colocar um rosa? Tem esse aqui que é maior. Esse é o maior que todo mundo vai ver em casa. Oi, Leal. Você tá boa, Leal? Tem que ser sempre com cola, assim, adesiva, né? Nunca colocar com... Tem Pet Shop que eu já vi colocar com cola de isopor, com cola até quente. Já teve cliente que chegou com aquilo colado, a gente teve que cortar o pelo. Tadinho. Sempre adesivinho, assim. Só destacar e colar que não causa alergia, não faz problema. Isso você tem lá. Na verdade, esse é de uso próprio do Pet Shop. É, esse é de uso próprio. Mas esses acessórios todos você encontra no Pet Shop na rua Nossa Senhora de Fátima. As bandanas. Tem bandanas aqui, Mendonça. O Thor sempre chega bonitão, assim, com a bandana. No Carnaval foi com uma gravata. Isso tá vendo o meu cachorro aí na tela. Gente, foi uma transformação que o Pet Shop fez no meu cachorro. Porque ele é muito levado, Fujão e a Juliana, juntamente com a equipe, fizeram uma transformação. Antes e depois do Thor, você tá vendo aí na tela. E como é que é a sua equipe? Quantas pessoas participam lá com você, ajudando, deixando os cachorros ainda mais bonitos e os gatos também? Lá eu tenho o Bruno e a Nicole também que trabalham comigo. Eles são banhistas, mas daqui a pouco já vão estar tosando também. Eles estão aprendendo. Eu sou a única tosadora lá da empresa e eu sou todo mundo qualificado. A gente sempre tá fazendo curso, sempre se especializando pra fazer o melhor. Telefone? É 2523-1780. 2523-1780. Vou repetir, 2523-1780. Ligando agora tem desconto, tem que ligar, sabe por quê? A agenda lá fica cheia, né, Juliana? Muitas pessoas. Então manda um beijo pros seus clientes humanos e também pros pequititinhos, né? Pros caninos e os felinos que estão assistindo junto com os donos, né? Eu agradeço muito os meus clientes que estão comigo já há muitos anos. Então até hoje a dona da Mel que me emprestou ela hoje de manhã, deixou eu trazer ela pra fazer. Então um beijo pra todo mundo e obrigado pela parceria até hoje. Com certeza. Porque, gente, o cachorro quando entra no pet shop e não quer ficar de jeito nenhum, algum problema tem. E os bichinhos chegam numa alegria total lá no pet joar. Então faz a diferença. Eu falo isso porque meu cachorro foi num pet shop por aí, não queria entrar de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, por que ele não quer entrar? Tudo bem, meu cachorro é levado, mas até que na hora do banho ele é comportado, né? É, ele é bonzinho. Mas aí eu falei, tem alguma coisa errada. Então a gente levou mais uma vez, não quis entrar no pet joar, ele se acha o dono, o rei do pedaço. Então vai lá e recomendo pra você, assina embaixo o tratamento que seu bichinho merece. Olha, Juliana, um beijo pra você. Essa aqui só foi uma prévia, a Mel já tá numa vida de artista, vai embora pra casa e ela é criada assim como o Dondoca, né, Juliana? Eles cuidam muito bem dela. Muito. Aqui, um beijo especial pra toda sua equipe, tá? Então promoção é aqui também pra você, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo. Falamos do mundo animal e no próximo bloco tem dica de moda infantil. Você não pode perder. Tem filhos, Juliana? Não. Ainda não. Tem parentes, sobrinhos, primos, mas tem conhecidos, né? Tem o conhecido. Pequenininhos. E eu sei que lá no seu Facebook, na página do Pet Chua, tem muitas mães que tem bichinhos e crianças também. Então no próximo bloco tem dica de moda infantil, tá? Você não sai daí, a gente volta com muito mais atrações. Ainda hoje, dica de beleza. No programa já falamos sobre cachorro, mas dica para a beleza humana. Humana, pra você ficar ainda mais bonita e também você vai saber tudo como fazer uma festa, se tornar ainda mais especial, gastando pouco. Eu volto muito rápido. Aumenta o sol, Fernandinha. Só podia ser essa música mesmo, né? Em homenagem a Mel e os cachorrinhos de plantão. A Casa Escola, a tempo do saber, acredita no compromisso com a qualidade. Temos uma equipe técnica formada por profissionais gabaritados. Pensando no nosso bem-estar, o nosso espaço é grande e arejado pra gente brincar e estudar. Trabalhamos com o método de ensino positivo. E ainda podemos fazer aula de música, balé, capoeira e muito mais. Do berçário ao quinto ano, integral e parcial com transporte próprio. Conheça a nossa escola na Rua Tiradentes, número 80. Casa Escola, tempo do saber. Aqui a gente aprende de verdade. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Aulas de alongamento, lutas, hidroginástica, equipamentos modernos e muito mais. Fazem da Academia Submerso o lugar certo pra você que busca qualidade de vida. Espaço amplo para o seu conforto na hora de treinar. Academia Submerso. Fica na Avenida Júlio Antônio Tulli, 157, em Olaria. Telefone 2521-5401. Salão Sempre Bela já está no mercado há 13 anos e aqui a gente cuida da sua beleza. No trabalho de cabeleireiro unissex, manicure pedicure sem hora marcada, depilação e também com trabalho de micropigmentação. E o pagamento é facilitado nos cartões de crédito. E agora nós estamos em novo endereço, na rua Monsenhor Miranda, número 38, loja 1, na rua do Castelinho. No telefone 2519-9000, você marca e agenda aqui conosco. Viu? A gente está aqui de volta com o programa Bruna Verli, voltado pra toda a família. E hoje tem um artista também aqui, tivemos a Mel no outro bloco e agora está aqui o Gabriel. O Gabriel ficou doidinho quando viu a cadelinha e adora telefone. Está lindo, sabe por quê? Está com a roupa da loja Vidinha Moda Infantil. Oi, Gabriel, está falando com a mamãe? Esse aqui, parecido com o meu filho, mas não é meu filho, hein, gente? Como é que é o nome da mãe dele? Graziele. Graziele. Um beijo pra Graziele. O pessoal está ligando pra cá, você também não deixa de participar. O telefone está aparecendo na sua tela. 9-9882-3984. E eu sempre tenho aqui os convidados que eu realmente gosto e admiro. A Silvinha é alto astral, tem uma energia super positiva. E ela é idealizadora da loja Vidinha Moda Infantil em Olaria. Silvinha, muitas novidades na loja? Muitas. Graças a Deus já está chegando a parte de inverno, entendeu? De outono e inverno. Estão chegando muitas coisas bonitas, como essa roupinha que chegou. Ah, então fala pra gente dessa daqui, que é linda. É. Essa daí é a 2001 e a gente trabalha com algumas marcas, entendeu? E essa daí é a marca que a gente está trabalhando desde quando a gente começou na loja, a 2001 e ela é bem, assim, acolorida, sabe? Ela trabalha muito, assim, eles trabalham muito com a parte de inverno, bem colorida, entendeu? Vem uma coleção bem bonita. Tem tudo a ver com criança, né, Silvinha? A alegria total e eu posso falar o seguinte, porque eu faço as minhas compras para a Beatriz e para o Arthur na Vidinha Moda Infantil e as peças são de qualidade. Ah, Bruno, então são peças caras? Não são. Você tem o melhor preço da cidade, Silvinha. É, tenho sim. Né, a gente vê as peças, cuidado. É. E é assim, a gente tem aqui e lá também tem os calçados. Temos, a gente trabalha com a marca Unipassos, que é uma marca muito boa, a qualidade dela é ótima e o preço dela também é viável para todo mundo. É a partir de qual idade esses sapatinhos, esses tênis? É, nós trabalhamos que a numeração da Unipassos é de 13 a 17, que é do recém-nascido, né? E a gente agora está aumentando a numeração porque aí depois começa de 18 até o 27. Então a gente agora começou a trabalhar também com 18 até o 27. É muito boa a marca. É muito boa. E assim, gente, lá na Vidinha tem lá peças para os recém-nascidos. A pessoa pode montar quase todo o enxoval na sua loja. Isso, isso. Lá tem saída de maternidade. Temos, temos saída de maternidade, temos bórios de recém-nascido. E agora a gente trabalhava até 10 anos. Então agora, no inverno, a gente está entrando com a linheta. Que aí tem imagem também das peças maravilhosas. A gente está começando a trabalhar com a linha Tim. A gente está entrando com a marca Gloss, que é uma marca muito boa. E as pessoas, eu tenho mostrado já porque já chegou alguma coisa da coleção. E as pessoas têm se encantado bastante. É só uma prévia, né, Silvia? É só uma prévia, exatamente. Porque o inverno, a coleção outono e inverno promete na sua loja. Promete, é. Para quem não conhece ainda a Vidinha, a loja fica lá em Olaria. Parece que é longe, mas não é. Bem pertinho, na Rua da Feira. Isso, na Rua da Feira. A referência, geralmente, é Rua da Feira ou Rua da Imperatriz de Olaria. E assim, a sua loja é muito completa porque não tem só roupa, gente. Tem tudo que as crianças precisam. Desde a roupa ao calçado, também tem moda íntima infantil. Calcinhas lindas em promoção, Silvinha. Exatamente. É, mas agora mesmo nós estamos com a liquidação de 20% de desconto nas peças de verão, né? Porque já está chegando o inverno. E eu tenho também a fabricação de roupa íntima, né? Que é a calcinha cuequinha, que a gente tem uma procura muito grande. E até para as meninas pré-adolescentes tem até sutiã. Tem, tem sim. Então nós trabalhamos com sutiã também. Um conjuntinho, né? De calcinha e sutiã. E qual é a tendência agora para as meninas? Você falou das blusas para os adolescentes, né? Para o teen. Mas também para as meninas que têm vestidos. O que tem mais lá? Tá vestido, tá vendo as cores muito, assim, cobre vai vir, vai vir muito roxo. Assim como para a roupa adulto, para a criança também tem essas cores mais fortes. Tem, tem, tem forte. Então vai vir o roxo, vai vir muito forte. Vai vir xadrez para menino, vai vir xadrez. O preto é básico, né? Oncinha vem de novo. Ah, é, todo ano, né? É, todo ano vem, entendeu? A gente vai trabalhar com muitas legas, porque a gente também fabrica. Ah, sim, fabrica leg e o preço é ótimo, né, Silvinha? Ótimo, ótimo. Principalmente para a criança que vai para a creche, que às vezes a mãe prefere, né? Portar uma roupa mais leve, entendeu? E a leg é muito boa, né? Ah, eu posso falar? É, eu sei. Ó, eu falo assim embaixo, porque a Beatriz tem uma leg de oncinha linda, que você pensa assim, ah, vai acabar rápido. Gente, já tem dois anos e a leg não acaba. Não acaba não, é muito boa. Só compra repor. É. E além disso, também tem personagens, tem calças legas com personagens, que as crianças gostam. É, gosto. Os desenhos. Temos sim, temos sim. E a gente também está trabalhando agora com uma linha de bode, né, Pé do Amor, e é muito boa, muito boa. O material dela é excelente, sabe? E dura muito também. Estamos trabalhando com a Fontone, também, que é uma marca muito boa. E essa é para qual idade? Essa é de recém-nascido, né, até 12 anos. 12 anos. É, 12 e 14 anos. Quero mandar um abraço para o marido da Alana também, que encontrei lá na loja. Ele representa qual marca? A Herville. A Herville. Ela trabalha muito bem. São meias, sabe? São sunga, biquíni, toca. Vende muito agora, bonézinho, toquinha, para o inverno, sabe? E a gente vende muito deles, porque a marca dele é muito boa. E a sua loja é completa, né, Silvinha? Tem lá também o mural para as crianças ficarem lindas, costas. É, continuamos com a promoção, entendeu, do banner. Ai, conta para o pessoal que não conhece ainda, como é que é essa promoção? A nossa promoção é o seguinte, compras acima de 100 reais, entendeu? Então você vai para um sorteio de um banner. Então esse banner fica 30 dias na nossa loja. Quando passar os 30 dias, a gente presenteia os pais, ou quem foi sorteado, com o banner. E tem a Graziele, mora em qual bairro, Graziele? Ou laria. Graziele não quis aparecer, que é a mãe do Gabriel. Só tem o Gabriel? Gabriel tem um aninho, muito esperto. E sempre fica na moda, com a vidinha moda infantil. E foi um arraso, né, Gabriel? Ai, vou falar. Alô? É, você quer falar com o Gabriel? Telefone para você, Gabriel. Para você. Alô? Alô, Gabriel. Ai, lindo. Olha lá, que fofo, Gabriel. Olha lá para aquele tio. Gabriel é um espetáculo. E assim como o Gabriel, está representando todos os seus clientes. Todo mundo gosta muito do seu atendimento, né, Silvinha? Graças a Deus. Alô? Alô? Você gosta da vidinha? Gosta? Ele gosta, é fã da vidinha. Silvinha, é lá na sua loja, fica sua mãe também te ajudando, tem uma funcionária. Tem, tem a mãe. E qual é o horário que você sempre está lá? É, eu estou lá, eu não consigo ficar todos os dias, né, o dia inteiro, porque eu tenho a confecção, então eu tenho que ir para a confecção resolver as coisas. Mas geralmente agora eu vou ficar mais na parte da manhã. Mais na parte da manhã? É, eu ficava a parte da tarde, mas agora eu vou trabalhar mais na parte da manhã. Eu quero te falar sobre a questão da moda íntima que você fabrica, as peças que você fabrica também. Tem blusas lindas, fabricação própria, com preço excelente. Eu vou falar, comprei lá uma saia linda para a Beatriz e super barata, eu fiquei encantada. Eu pensei que fosse uns 50 reais, foi só 15,90? É, é verdade. Eu falei assim, não é possível. Então as pessoas que chegam lá, tem um atendimento diferenciado e o preço que cabe no bolso, né Silvinha? É, com certeza. Porque hoje em dia a criança perde muito rápido a roupa, né? Então se você colocar uma mercadoria cara, muito cara, as mães ficam nessa preocupação porque realmente você perde muito rápido, a criança perde muito rápido. Então a gente procura trabalhar com um preço melhor, né? Que a mãe possa até mudar mais roupas, né? Tem mais roupa por opção. Porque senão você compra uma roupa e depois você fala, ah, vai perder, então só compra uma, né? Duas e tal. Então a gente trabalha. E a gente trabalha também com peças vestidas para festa. Nós trabalhamos para batizado. A gente trabalha também com essas peças, entendeu? E também tem muitos acessórios para as meninas. Temos, temos. Temos brinquinhos, temos anéis, temos tiaras, temos arquinhos, entendeu? E você dá aquela consultoria também para as crianças, né, Silvinha? As mães ficam na dúvida e você dá sempre uma dica. É, e eu sou muito autêntica, entendeu? Então, por exemplo, quando não fica bonito, eu falo. Falo. Ela não quer ganhar dinheiro só, não. Não. Ela quer dar a dica para você de casa. E tem também, eu vou falar, pessoal de casa que não conhece a Vidinha, você está vendo a imagem na tela e tem lá a banca da promoção da Vidinha. Isso. Todo dia tem oferta na loja. É, todo dia. Toda semana a gente muda. A gente coloca uma oferta. Às vezes de menino, às vezes de menina, às vezes a gente bota os dois juntos, menino e menina, entendeu? Então, a gente sempre bota uma oferta. Sempre. Sempre. Então, mais uma vez, o telefone para informações da sua loja, para o pessoal ir lá comprar e, claro, para os filhos ficarem na moda. É. O telefone de lá é 2526-4300. Então, 2526-4300. Quer mandar um abraço para o pessoal, né, que também representa e você representa algumas marcas? É, eu gosto muito de trabalhar com a Unipassos, que eu trabalho, com a Fantone, eu gosto de trabalhar com eles, com a 2001, com a Hervely, entendeu? Eu gosto de trabalhar com a Glóis, eu estou começando a trabalhar agora e já estou gostando muito de trabalhar com eles, entendeu? E o legal é que aquela roupa que você falou para mim, aquela blusa, é que não veste só teen, né? Não. Você que é magrinha, né? Pois é, ela trabalha de 12, né? Ela tem de tamanho PMG e tem, né, 1, 2, 3. E ela, do tamanho PM, é 12 a 20. O 20 me coube. Ih, minha filha, você está lindona, então quer dizer que é grande também, né? É, grande. Para todo mundo. A mãe pode ficar bonita assim como a filha também. Nosso tempo terminou, Silvinha. Que perto. Então, o endereço, mais uma vez? É, rua Manuel Lourenço Sobrinho, 35, loja 5. Então, aqui no programa, você teve só uma prévia de como você vai ver o seu filho na moda, assim como o Gabriel. Um beijo para a mãe do Gabriel, que está aqui assistindo. Um beijo pessoal de Olaria. E visite a loja. Você mora em Conselho, vá lá, Olaria. Você mora em Rio Grande, ainda vá lá. Você vai gostar, vai encontrar a Silvinha sempre com o alto astral. Vai ter um atendimento diferenciado. E dizendo que assistiu o programa Bruna Verde, claro, vai ter um desconto mais do que especial. Obrigada, sucesso. Um beijo para sua mãe e para sua filha, tá? Obrigada a você, Bruna. E para sua funcionária, como é o nome dela? Mery. Mery, beijo. Equipe Vidinha Moda Infantil, também no Facebook. Lá tem a página, só você curtir. Vidinha Moda Infantil. E lá você vai ter sempre as novidades de toda a loja e da Silvinha também. Lindo, Gabriel. Beijo, beijo, beijo. Saúde. É o que interessa. A gente vai para o intervalo e volta com muito mais atrações para você e para a sua família. Dica de beleza, aqui no programa Bruna Verde. A Casa Escola, a tempo do saber, acredita no compromisso com a qualidade. Temos uma equipe técnica formada por profissionais gabaritados. Pensando no nosso bem-estar, o nosso espaço é grande e arejado para a gente brincar e estudar. Trabalhamos com o método de ensino positivo. E ainda podemos fazer aula de música, balé, capoeira e muito mais. Do berçário ao quinto ano, integral e parcial com transporte próprio. Conheça a nossa escola na Rua Tiradentes, número 80. Casa Escola, tempo do saber. Aqui a gente aprende de verdade. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Aulas de alongamento, lutas, hidroginástica, equipamentos modernos e muito mais. Fazem da Academia Submerso o lugar certo para você que busca qualidade de vida. Espaço amplo para o seu conforto na hora de treinar. Academia Submerso. Fica na Avenida Júlio Antônio Tulles, 157, em Olaria. Telefone 2521-5401. Você que está em dúvida onde eu falei suas compras, não tenha dúvida não. Aqui, o seu tempo vale ouro. Supermercado PP e Gabriel em Varginha. Você compra com conforto, qualidade e economia. O programa de hoje está demais, né? Todo mundo adora. E eu também. Claro, eu faço esse programa com muito carinho para você. Quer participar, quer vir cozinhar, dar dica de artesanato ou uma entrevista bem bacana? É só você entrar em contato pelo telefone que está aparecendo na sua tela. 0-22-99882-3984. O telefone não para de tocar. 9-9-8-8-2-3984. Se você quiser, também pode mandar um e-mail para programabrunaverli.com. Não deixe de participar porque aqui a sua participação é muito bem-vindo. E eu quero falar para você de beleza. Aqui a gente fala sobre moda, estilo e também beleza. Tem um, claro, a gente quer ter a vida com mais saúde e beleza também. Por isso você vai comigo até o espaço de beleza da Jaqueline Gabrielle Nails, que fica no prédio da Bulote. Lá você vai encontrar todos os tratamentos de beleza que você precisa. Tratamento capilar, para as suas unhas. Lá também tem uma perfumaria destinada para você, mulher, e também para os homens que gostam de se cuidar. Jaquie conta para a gente quais são as novidades aí da sua sua empresa, desse seu empreendimento que veio para surpreender. E além disso, a Jaquie cuida das minhas unhas. Eu estou aqui no espaço de beleza da Jaquie Gabrielle Nails, que cuida das minhas unhas. E eu estou, gente, totalmente demais. É a cor do momento. São várias cores cintilantes. Conta para a gente sobre o seu trabalho aqui e dessa moda das unhas. A cor do momento. Novela sempre chama a atenção das meninas, né? Elas procuram saber o que tem na mídia para colocar. Então hoje a cor do momento realmente é a da novela, né? Aham. Esse rosa. Esse rosa, né? Bem chamativo, bem bonito. Tem roxo. Roxo, rosa, lilás, azul. São cores bem chamativas. Mas eu até comentei no programa que quem olha assim não imagina que essas unhas não são minhas, porque são de acrigel. Isso. Acrigel, gel, porcelana, fibra, verniz, que é a exclusividade aqui do salão, né? E como é que é a manutenção, o cuidado que a pessoa deve ter? Tem muita gente que rói unha, você já falou sobre isso, mas quem está assistindo nosso programa pela primeira vez vai saber agora que pode ter as unhas maravilhosas sempre. Isso. Aqui não tem problema com o tamanho de unha, né? Se você tem a unha bem ruidinha, tem muita gente que tem medo. Fala, ah, já que não vai ter como colocar, não tem o base, não. Pode vir que a gente coloca sim, não tem problema. E a manutenção é feita de 15 em 15 dias. Ela volta ao salão, cutila, pinta, está sempre com a unha bonita, retocada. Está vendo? Essa é uma dica de beleza aqui no programa Bruna Verli, mas não é só isso. O seu espaço não cuida só das unhas, mas de toda a beleza da mulher. Fala pra gente sobre o trabalho aqui que a Raíssa está fazendo. Então, a Raíssa, ela faz a parte de sobrancelhos de renda, designer, né? E ela faz outras coisas também. A gente tem um diferencial também com ela, que ela faz o busto. Pra quem tem alergia, não pode fazer depilação com mel, ela faz com linha. Ah, que interessante. Eu nunca tinha visto isso. É um trabalho bem procurável, mas poucas pessoas sabem o que é que tem, né? Então, mas vai tirando uma a uma, Raíssa. Como é que é isso? Fala pra mim. A depilação na linha, você... Assim, é como se fosse a cera, só que ela é um pouquinho mais demorada. A cera é mais rápida. Só que tem gente que tem alergia, não pode usar a cera. Aí a linha, ela assim, ela tira fio a fio também. Só que, assim, ó aqui, ó. O dela, tem uns pelinhos. Tem gente que quer tirar aqui do lado também. E aqui, no meio da testa, a linha, ela é muito melhor do que a cera. Porque a cera, ela deixa a pele flácida. Tem gente que a pele fica mais macia, assim, não dá pra usar a cera. Aí a linha é bem mais indicada. E ela tá usando toda a máscara, tem todo o procedimento. Tem usando luvas, pra poder fazer atendimento, o que que merece. Descartáveis também, nada aqui, eu sempre já fora. Assim como também na parte de manicure. E Natália, sempre faz sobrancelha aqui na Jaque? Sim, eu comecei há 15 dias atrás. E gostou do resultado e voltou. Gostei, foi muito bom. E ela tá aqui, daqui a pouquinho vai pra escola também. E qual a sua idade, Natália? 18. 18. E, pelo visto, vai querer carreira militar mesmo? Isso. Quer fazer qual curso? Escola Naval. Aí, ó, parabéns, dedicação toda, mas não pode esquecer da beleza, né? Ah, é isso mesmo, nunca. Tem que cuidar, mesmo sendo a carreira militar, é importante cuidar da beleza. E, por falar em beleza, tem aqui o espaço de perfumaria, que a gente vai falar daqui a pouquinho com o Luan, que é um sonho da Jaque, sempre trazer pro salão, esse espaço pra você ficar ainda mais bonita. Com certeza, a gente tem sempre um complemento. Gosta de trazer parte de perfumaria, que a mulher chega aqui e quer ter uma manutenção pros cabelos, a gente também tem. Uhum, de batom. Batom também, é um batom da Jaque, espetáculo. Maravilhoso. Mas é o batomático é do momento, né? Fica também, é bem resistente, não fica saindo toda hora, não tem que ficar retocando toda hora. Tem duração de quase... Tá ali escondidinho, depois a gente mostra, né? Vou trazer várias coisas. E agora a chamada perfumaria. Luan, além do tratamento que a gente sabe que vocês dão aos clientes, tem muitas mulheres que chegam ao salão de vocês, que essas mulheres querem ter o cabelo lisinho, lisinho. Como fazer um tratamento pra que a pessoa não sofra com o tal do formol e não tenha nenhum dano ao cabelo? A gente tem a progressiva da Ractal, que ela é compatível com qualquer química e ela é totalmente sem formol. Serve pra adolescente, grávida, não tem contraindicação. Ah, que coisa boa! E aí eu pergunto pra você, é um preço que cabe no bolso da nossa telespectadora? Claro, cabe com certeza. É um precinho bem acessível pra uma progressiva que não tem formol, não faz mal, super cheirosa, não tem fumaça, não tem aquela coisa... E tem imagem aí, de antes e depois, né? Tem imagem sim, vocês vão ver. Que transformação! Pô, é perfeita essa progressiva. Vale a pena conferir. Vale mesmo. E aí eu vejo que tem assim, a pessoa chega com o cabelo bem destruído. Bem destruído. E fica realmente um cabelo perfeito. E qual que é a duração desse produto no cabelo? Ela dura de 3 meses a 4 meses, né? Dependendo da manutenção da pessoa, né? A gente tem shampoo específico pra pessoa usar pra manutenção, pra cuidar do cabelo pra poder durar mais. Aí assim é bom, né? E além disso eu fiz aqui também, né? Você fez em mim, a escova de verniz, o cabelo ficou lindo demais. Fica perfeito, ela reconstrói o cabelo, ela hidrata, dá um brilho excelente no cabelo, dá pra ver que tem fotos também. Foi maravilhosa também. E esse é meu cabelo, né? Que tá voando o borogodó. Ficou lindo, perfeito. Luana, tem algum recadinho a mais? Alguma coisa que você gostaria de falar pros clientes? Venha conhecer. Quem não conhece, venha conhecer nosso salão. Venha mesmo. E aqui já, aqui o lado que já adora, que é perfumaria, né, já? Calma, né, Bruna? Acho que toda mulher quer ficar bonita todo dia, né? Não tem como. A gente acorda de manhã já pensando qual o delineador, qual o batom que você vai usar, qual o shampoo. Isso é muito bom, né? E a gente falou do batom, esse aqui que é o batom. É o rosa que faz um maior sucesso, todo mundo é rosa. Gosta? A rosa tá sempre rosa. Ai, eu adoro rosa, acho espetáculo. E assim, e o preço já, que é um preço bacana também? O preço bem, você fica, a gente tá sempre com promoção no salão, a gente sempre faz um desconto, sempre tem promoção, sempre tem preços especiais. Então qual é o endereço? Então, fica aqui na Alberto Brown, número 4, José Monteiro Fernandes, no prédio da Bulote, sobre a loja 4. Então fácil demais, como é que é o horário de atendimento? Unha sem hora marcada? Temos um dia sem hora marcada, com hora marcada para o melhor reatendimento da cliente, de terça a sábado, de 9h às 19h. Ah, tem que vir aqui para você ficar ainda mais bonita no salão da Jaque Gabriela e Neios. Corra pra cá! Então, aqui na Jaque Gabriela e Neios, a gente tem toda a linha de manutenção também para os cabelos. Aqui a gente tem a linha de shampoo, condicionador Elivin de Argan e temos também o Alinho, que ele é essencial para você manter uma manutenção diária do seu cabelo. Você lavando com ele todos os dias, seu cabelo fica como se tivesse sido escovado no salão. O shampoo temos separadamente e temos também o kit, aqui no Salão Jaque Gabriela e Neios. Então, além da nossa manutenção de produtos, a gente tem os outros serviços, que é manicure, pedicure, depilação, estética, design de sobrancelhas e muito mais. E você encontra tudo isso aqui no Salão Jaque Gabriela e Neios, na Avenida Alberto Brown, número 4, sobre a loja 4, em cima do prédio da Bulote. Telefone? Telefone 22999-3018-38. Obrigada, gente. Muito bacana. Um beijo para toda a equipe. Adorei estar com vocês aí. Que Deus abençoe muito e que seu empreendimento, sua perfumaria seja cada vez mais um sucesso. Beijo para o Luan também, tá? Vamos fazer o seguinte? Eu vou para o intervalo. Na volta, você vai aprender a organizar uma festa. E que tal você ir comigo a uma casa de festa que está dando o que falar na cidade e as crianças têm amado e os pais mais ainda? Você vai comigo até a empresa, né? A casa de festas da Marcele. Eu volto rapidinho. Não saia daí! A casa escola a tempo do saber acredita no compromisso com a qualidade. Temos uma equipe técnica formada por profissionais gabaritados. Pensando no nosso bem-estar, o nosso espaço é grande e arejado para a gente brincar e estudar. Trabalhamos com o método de ensino positivo. E ainda podemos fazer aula de música, balé, capoeira e muito mais. Do berçário ao quinto ano, integral e parcial com transporte próprio. Conheça a nossa escola na Rua Tiradentes, número 80. Casa escola, tempo do saber. Aqui a gente aprende de verdade. 2016 chegou. Nós estamos aqui na Projetare, né? Mais uma vez. A Projetare continua trabalhando com material de qualidade muito boa. Ou seja, a gente trabalha com produtos 100% dos MDF, acabamentos bem refinados. Não é aquele acabamento que você passa a mão e te corta. Tudo aqui é bem pensado. Nossos projetistas estão aqui à disposição para agendar uma visita com vocês à sua casa. Ou traz as medidas aqui e a gente faz o orçamento. No mesmo projeto, hoje, com acabamento 100% MDF, a gente garante o melhor preço no mercado hoje. Ou seja, qualidade, satisfação, um único lugar. Projetare. Conheço o novo, conheço aqui a nova Projetare. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial. E agora, o SAF Pet. Sempre com um único objetivo. Apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Aulas de alongamento, lutas, hidroginástica, equipamentos modernos e muito mais. Fazem da academia Submerso o lugar certo para você que busca qualidade de vida. Espaço amplo para o seu conforto na hora de treinar. Academia Submerso fica na Avenida Júlio Antônio Tulli, 157, em Olaria. Telefone 2521-5401. O Salão Sempre Bela já está no mercado há 13 anos. E aqui a gente cuida da sua beleza. No trabalho de cabeleireiro unissex, manicure, pedicure e senhora marcada, depilação e também com trabalho de micropigmentação. E o pagamento é facilitado nos cartões de crédito. E agora nós estamos em novo endereço, na rua Monsenhor Miranda, número 38, loja 1, na rua do Castelinho. No telefone 2519-9000, você marca e agenda aqui conosco. Ai gente, o programa de hoje está demais, né? Já falamos sobre um assunto voltado para os animais de estimação. E agora você que tem filho pequeno, tem um filho que vai fazer um aninho ou que tem filhos maiores? Você quer fazer uma grande festa ou uma pequena festa apenas para comemorar o aniversário do seu filho? Que tal você ir comigo até uma nova casa de festa em Nova Friburgo? Que tem surpreendido, todo mundo tem gostado muito do atendimento e do preço também. Vamos passear até o bloco da Marcele Raposo. E você vai adorar esse mundo imaginário que tem feito as pessoas mergulharem. Não importando a idade, todo mundo adora uma grande festa. Eu estou aqui no bloco Espaço Festas em Nova Friburgo, conversando com a Marcele Raposo, que é idealizadora deste local que é fascinante. Olha, não importa a idade, todo mundo quer uma festa assim como essa daqui da Bela e da Fera. Fala para a gente, Marcele, sobre este espaço aqui em Nova Friburgo e o que é preciso para a gente organizar um evento para ficar na história. Primeiramente, eu quero agradecer, Bruna, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do espaço para vocês. O bloco Espaço Festas surgiu da ideia de montar um espaço compacto para pequenas festas, festas escolares. E assim, está fazendo bastante sucesso com os clientes. Eu já trabalho há quatro anos com personalização de festa. Então, assim, está muito legal, porque a ideia está assim... Está todo mundo aceitando a ideia, né? Hoje em dia, cada vez mais os pais estão precisando de espaços menores, porque preferem as festas menores, né? E assim, para uma festa, no caso, Provençal, como você está vendo, a gente precisa de toda essa parte personalizada, né? As lembrancinhas, as guloseimas personalizadas, os docinhos, né? O painel. Então, assim, é todo um cuidado, todo um planejamento, né? E aí você dá aquele toque especial, dá sugestão para a pessoa que vem aqui e fecha com você o pacote do buffet também, porque não é só o espaço que você aluga. Tem o buffet, tem as lembrancinhas, tem o preço diferenciado também, né, Marcele? É, exatamente. A gente trabalha com o pacote com buffet, decoração, e a gente trabalha com as lembrancinhas também. Então, o cliente que vem fechar o pacote de festa para a gente, ele já sai daqui com a festa completa. É, nesse espaço cabem quantas pessoas? O espaço comporta até 50 pessoas. Então, durante a semana tem um diferencial, tem um preço especial também? Tem, sim. Durante a semana o nosso preço é diferencial, né, a gente tem um valorzinho menor, e nos finais de semana também a gente está com um preço bem legal. Ah, e você vai conhecer esse espaço que é, assim, muito bacana, é uma ideia realmente que veio para revolucionar. Para você que tem filho em escola, você pode trazer o seu filho aqui, fazer uma festa escolar, porque tem, assim, tem quantidade de crianças para uma festa escolar ou não? Não, a gente tem vários pacotes, né, assim, o pacote é bem flexível. Então, a gente tem pacote de 20 crianças até 30 crianças. E aqui também tem brinquedos. Então, a criança, quando vem aqui, se diverte a beça. Exatamente. Não pode faltar os brinquedos, né? Todos os pais procuram e as crianças também ficam enlouquecidas com os brinquedos. Aqui é um pouco de tap, Marcele, que vem uma dúvida. Eu estou vendo essa mesa maravilhosa, que tem docinhos, tem mais o quê? Para o pessoal de casa até se inspirar. Tem os mini cupcakes, né, os pirulitos de chocolate personalizados, os bombons personalizados, no caso, tem os biscoitos. Nessa mesa, nós trabalhamos também com os bis, as caixinhas com balas e bombons personalizados. Curiosidade, essa caixinha aqui, o que que tem? Essa caixinha é uma caixinha-torre, né, nós chamamos caixinha-torre. E aí, eles colocaram balinhas toffes dentro da caixinha. Então, assim, normalmente, o pai vem comendo a lembrancinha e ele mesmo já enche a lembrancinha, já faz questão de encher a lembrancinha. E você faz todo esse trabalho? Todo esse trabalho. No caso, a gente tem parceria. Essa daqui eu contei com a parceria da Thaís, Thaís Iório, né, que ela está me apoiando, me dando uma força. E também você tem aqui os doces, que são doces, são rosas maravilhosas em chocolate, né? Exatamente, são bombons recheados de rosa. No caso, a Ellen, né, que fez os bombons. Tem os docinhos também, né, os docinhos de leite ninho personalizado. Então, esse aniversário aqui é da Maria Eduarda, ela está completando quantos anos? A Maria Eduarda está completando quatro aninhos. Quatro aninhos. E as lembranças, você também sabe o que tem dentro da sacolinha? É tudo surpresa. É, tudo surpresa. Surpresa mesmo. Foi o pai que preparou com muito cuidado e muito carinho. Escolheu cada detalhe. A gente sentou, conversou, ele escolheu cada lembrancinha. Escolheu as cores da festa. E eu achei o máximo. E tem as bonecas, tem ali o relógio também, que faz um sucesso danado. O que é isso aqui, Marcele? Água mineral e a gente personaliza com rótulo, de acordo com o tema. O que tem nessa coroa? Ó, aí eu fico curiosa. Sou grande, mas adoro lembrancinha. Essa aqui é uma coroa. Ela é uma coroa em acrílico, né? Um tom dourado, que a gente já acompanhou com a festa. E dentro, uma trufa. Uma trufa, que chama a atenção também. Exatamente. Perolada, acompanhando toda a decoração. Essa festa aqui não é só pra criança. Vai vir adulto também. E aí, como é que é em relação ao cardápio? Qual foi o cardápio que o pai escolheu pra essa festa? Ou você faz realmente o cardápio de acordo com o que a pessoa quer, ou é o pacote? Não, o cardápio, ele já, no caso, já é incluído no pacote, né? A gente já tem um cardápio fixo. Mas o pai também, ele pode, assim, ele tem várias opções. Opções de colocar mini porções, né? Bebida alcoólica. A gente dá essa opção pro pai. Colocar ou não um diferencial no cardápio. Então, vamos fazer o seguinte. Quem ligar agora, quem entrar em contato com vocês também, vai ter um preço mais do que especial. Porque Plock Espaço Festas é um espaço realmente pra você e pra sua família. Tá com pouco dinheiro, tá com muito dinheiro. Você pode fazer a festa dos seus sonhos, de acordo com o seu bolso também. E, Marcele, vocês também parcelam a festa? Parcelamos, sim. A gente tá parcelando em até seis vezes no cartão. E a gente também, assim, a gente pede um sinal, né? No caso, pra segurar a data da festa. E aí, a gente vai dividindo também até a data da festinha. Ai, que bacana. Então, se os pais têm um tempinho, então a gente vai dividindo até a data da festinha. Então, fala pra gente qual é o endereço e como faz, né? Pra poder falar com você, já que esse espaço veio pra chamar a atenção de todo mundo que passa aqui por esta rua. É, a rua é Rua Padre Luiz Iabar, número 15. Fica na rua em frente ao Colégio Chieta. E o telefone é 3512-2330. Mais uma vez. 3512-2330. Parabéns. E olha, vale a pena, indico pra você. E dá uma olhadinha só nesse bolo. Um espetáculo. Então, você pode ter a festa dos seus filhos aqui no Espaço Festas Plock. Bem pertinho de você e você vai adorar o atendimento da Marcele e de toda a equipe. Muito bacana. Adorei estar aí. Marcele e a equipe, um beijo muito especial pra você. Ela é uma sonhadora, né? Fazia lembrancinhas pra aniversário. E hoje tem essa casa de festa. Indico pra você, bem pertinho do Colégio Chieta. Naquela rua que tem o curso de inglês na esquina, um curso de inglês mais à frente. E você vai gostar sim. O preço cabe no seu bolso. Promoção pra você que tá assistindo o programa Bruna Verli. Liga agora. Tá aparecendo o telefone da Marcele no seu vídeo. Aproveite. Que você assistiu, que você gostou. Tenho certeza que você em casa também vai gostar. Ai, eu tenho que ir embora. Vou levantar. Tá, Mendonça? Ai, que pena, gente. Já tô com saudade de você. Quero mandar um beijo pro pessoal lá do Vale dos Pinheiros. Olaria, Alto de Olaria. O pessoal do Alto Floreste também que assiste o nosso programa pela RCA. O pessoal do Cascatinha, do Cônigo, Rio Grandina, Varginha. A audiência é muito grande. Um beijo também o pessoal de Nova Suíça, da Chacra do Paraíso. Olha, valeu. Agradeço sempre o seu carinho. Você faz parte do programa Bruna Verli e também do meu sucesso. Quem me acompanha há muito tempo sabe o quanto que eu batalho. E Deus tem me abençoado muito. E espero que Deus também abençoe você. Porque esse é o nosso objetivo. Fazer um programa pra te distrair, pra alegrar. Mas incentivar você a ter uma vida muito mais, né, com saúde, com beleza. E com dinheiro no bolso também. Muitas dicas daqui você pode colocar em prática e ganhar o seu dinheiro que você tanto merece, tá? Beijão, excelente semana. E a gente se encontra na próxima. Se Deus quiser, com muito mais, muito mais coisas boas, muito mais atrativos. Pra você e pra sua família. Aumenta o som! Beijo, alegria total pra você! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti